Fala aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Meu nome é Felipe e hoje eu venho finalmente trazer aí praticamente o fim da saga da compra do filme X8C. Pra quem tem acompanhado aí o canal, sabe que eu fiz a minha primeira compra do drone lá em abril, na pré-venda, no site da Banggood, mas como todo mundo sabe aí o filme X8C vendeu demais e eles não estavam preparados, nem a Banggood, nem o AliExpress, o fabricante não estava preparado aí pro volume de vendas e faltou o drone pra enviar. Obviamente, eu imagino que eles não priorizaram o Brasil nos envios, mas enfim, isso é especulação. Conclusão, eu não tenho nada contra a Banggood, continuo comprando lá, mas enfim, foi péssima a experiência da compra. Cancelei o drone, eles fizeram o estorno da compra, ok, até aí tudo bem. E posteriormente, né, isso se arrastou aí por um mês, eu comprei o filme X8C dessa vez na loja oficial da FIMI no AliExpress, tá? Mas se você quiser dar uma olhada nos vídeos anteriores, vou deixar aí no card pra você entender mais ou menos aí o que aconteceu, o que que eu fiz, tá? E finalmente ele chegou, tá aqui. Na verdade, ele já tem algum tempo que ele chegou, alguns dias, não tem muito tempo não. Só que eu tava tendo uma dificuldade aí com a gravação dele, ele tava tendo um problema de holding shoulder. Eu vou deixando o vídeo aí na tela do que aconteceu e o que acontece, a imagem ela ficava dançando, basicamente isso. A filmagem, quando eu botava pra filmar, não importa se era em 4K, se era em 2K, Full HD, não importa em quanto FPS eu botasse, a imagem ficava vibrando, né? Mexi em regulagem, em calibração da câmera, mexi em calibração do drone, atualizei o drone, atualizei o gimbal e nada do problema a ser resolvido. Cheguei até a abrir uma disputa na FIM, né? Imaginando que seria um defeito, mas enfim, no final das contas eu consegui resolver. Vamos dar uma olhada ali na bancada, que eu vou mostrar pra vocês o que eu importei, vou falar mais ou menos do tempo que levou e já já a gente vai falar como que eu consegui uma solução pra esse problema, beleza? Vamos lá. Bom, pessoal, tá aqui o drone, como vocês podem ver aqui, eu não perdi tempo, eu já fiz, assim que ele chegou, eu fiz a minha inscrição na ANAC, tá? E fiz também a homologação na Anatel. Eu acho que não é necessário deixar o vídeo aí sobre como faz esse registro na ANAC e a homologação na Anatel, mas se vocês acharem aí que precisa, alguém quiser um auxílio aí, eu posso fazer um vídeo explicando sobre, tá? Porque eu também peguei esse conteúdo aí no YouTube, então ele tá disponível, mas se quiser a gente dá um jeito aí, faz pra vocês aí pra ajudar, tá bom? Drone, tá? Eu comprei também um... eu já vou falar do problema, tá? Do rolling shoulder que vocês viram aí, eu já vou falar sobre ele e como ele foi resolvido. Tá aqui um carregador veicular pras baterias, tá? Com duas saídas, exatamente o que eu preciso, porque eu também importei uma bateria extra, tá? E tá aqui o Filme X8 SE. Pra galera que gosta de saber sobre tempo de envio, tá? Eu vou falar rapidamente aqui. Vamos lá. A bateria do Filme X8 SE eu comprei no dia 8 do 5, 8 de maio, tá? De 2020 e chegou no dia 1 do 7 de 2020. Levou 53 dias, aproximadamente aí 53 dias. Aproximadamente não, exatamente 53 dias, tá? A bateria é o item que demora bastante, porque ela vem de navio, ela não pode vir de avião, então geralmente a bateria demora mesmo e é um dos itens aí que tem mais chances de extraviar. É complicado, mas acontece bastante. Não é uma coisa que acontece toda hora, todo dia, toda compra extravia ou 50%, não, não é isso. Não é a maioria que extravia, mas é o que tem mais chances por causa da logística que é feita aí o transporte dela, tá? Vou deixar o link da bateria aí na descrição, tá? A bateria original, tá? Tá aqui, ó. Bateria original da Filme, tá? Vou deixar o link dela aí na descrição. E esse carregador também aqui, que eu não creio que seja original, nem sei se tem esse tipo de item original da Filme pra vender, mas é um bom carregador, tá? Funciona bem, ele é robusto, carregou bem minha bateria, tá? Já testei ele, já funcionou bem. Esse carregador, ele foi comprado dia 27 do 5, foi o item mais rápido, tá? E foi entregue no dia 18 do 6. Então ele levou 22 dias pra chegar aqui na minha casa, desde o dia que eu comprei, tá? E isso já tá somando o tempo que o vendedor levou pra postar, tá? E assim, a bateria, o vendedor levou cerca aí de 10 dias pra postar, não postou na hora. O drone também levou cerca de 10 dias, em torno de 7, 8, sei lá, não sei exatamente, mas arredondando aí 10 dias pra postar, não postou no dia seguinte também não, tá? Mas o carregador foi postado rápido, levou uns 3 dias. A bateria foi postada, levou uns 10 dias pra postar e o drone também levou uns 10 dias. O drone eu comprei no dia 11 do 6 de 2020, tá? E ele chegou no dia 17 do 8 de 2020. Foi o que levou mais tempo, mais tempo até do que a bateria. 67 dias, tá? Mas esse tempo foi em grande partes aí por culpa dos nossos correios. O meu drone, ele ficou cerca de 10 dias parados, parado no Brasil. Ele deu entrada pra fiscalização aduaneira e levou 10 dias aí pra eles darem uma posição. Fui taxado, tá? Fui taxado em cerca de 147 reais, se eu não me engano. Eu vou deixar aí na tela pra vocês verem, tá? Chegou a 150 reais, juntando a taxa e os 15 reais do desembaraço dos correios. Tá aqui o drone, todo mundo conhece, tá? Novinho. Fiz alguns voos com ele. Na verdade, a maioria dos voos foi pra teste. Foi pra tentar resolver essa questão do problema do rolling shelter. Mas o que importa é que finalmente ele chegou, tá? Bom, tô deixando o link aí de todos esses itens aí, inclusive do drone, tá? A bateria hoje, no dia de hoje, tá valendo mais a pena comprar na Banggood. A minha veio do AliExpress. Mas hoje tá valendo mais a pena comprar na Banggood, tá? Mas isso varia muito. A bateria, geralmente os vendedores não querem enviar bateria pro Brasil. Porque demora muito pra chegar, tá? Não sei se pro outro país é assim. Mas se você tenta... Tem período que a gente tenta comprar bateria pra drone e aí é impossível. Ninguém envia. Ou bota lá um frete de... A bateria é 400 e o frete é 1000. Tipo, uma coisa absurda assim. Tá? Então de vez em quando um ou outro vendedor libera a venda pro Brasil com valores normais, né? Frete normal, sei lá, 50 reais e a bateria é 300 e pouco. Então tem que aproveitar. Então eu vou procurar sempre deixar esse link aí da bateria atualizada do FIMI XO e TC, tá bom? Tanto da bateria como do FIMI eu vou estar sempre procurando o melhor preço. Tá? Não é que eu... Não é porque eu tive esse problema com a Banggood que agora todo mundo vai ter. Foi uma coisa no início, quando tava o boom lá da venda do drone. Agora já tá normalizado, já dá pra comprar na Banggood ou no AliExpress, tá bom? Eu sempre aconselho a compra no AliExpress. Eu tenho aconselhado a compra no AliExpress às vezes, pra itens um pouco mais caros. Porque pra quem vai parcelar, assim como eu, pra quem assim como eu vai parcelar, não tá com bala na agulha aí pra comprar a vista. E a... E o AliExpress tá parcelando aí com uma taxa irrisória de juros aí em até 12 vezes. Que é o meu caso aqui, quando eu fui comprar esse drone aqui. Beleza? Eu tô montando ele aqui pra poder ligar e filmar a tela dele, do aplicativo, pra falar um pouco sobre o problema do rolling shutter. Então já tô compartilhando a tela do celular aí com vocês. Vou abrir aqui o aplicativo FIMI NAV, controle ligado, drone ligado. Conectei no dispositivo, tá aqui. Acessou a câmera do drone. Então como vocês puderam ver, eu tava com aquele problema de rolling shutter, né? Imagem gelatinosa, tremendo, né? Aí eu vim aqui, segundo até um vídeo que um amigo postou no grupo do WhatsApp do canal. Aliás, eu indico que você vá embaixo aí na descrição do vídeo. E entre no grupo do WhatsApp do canal, porque ali todo mundo se ajuda. Não sou eu somente ajudando. Ali tem uma galera que assiste os vídeos. E cada um tem algo a oferecer e tem algo a receber também. Então é bom participar de uns grupos assim, que a galera tá sempre se ajudando. Ele me mandou um vídeo lá onde um camarada, ele vinha aqui em Advanced Settings e ele calibrava esse ganho do Gimbal, tá? O camarada no vídeo, ele ajustava o ganho do Gimbal em 101% só. Aqui ó, Gimbal, Advanced Settings, ganho do Gimbal. Geralmente isso aqui vem em 100%. Vem aqui assim ó. O camarada tava tendo esse mesmo problema, ele foi lá, ajustou pra 101%, calibrou o Gimbal, calibrou o drone e o problema parou. No meu caso, não resolveu o problema. Eu tive que ajustar aqui o ganho do meu Gimbal pra 160%. E aí sim, eu consegui uma estabilidade aí no meu Gimbal. Mas até descobri que seria 160 o valor ideal de ganho, né? Eu tentei 101, 102, 110, 115, 120. Aí o defeito sumia e daqui a pouco ele voltava. Aí daqui a pouco ele ficava um tempo sem aparecer. Um voo sem aparecer no voo seguinte, na bateria seguinte ele voltava. Até que eu consegui chegar nesse valor aí e parece que agora as coisas estabilizaram. Eu fui até numa viagem agora recentemente com... Levei o drone e fiz umas filmagens bacanas aí. Eu vou deixar aí um pedaço aí na tela agora. E indica que realmente o problema foi resolvido, tá? Que era isso mesmo. Mas foi uma situação bem chata, né? Porque eu a princípio achei que eu tava com o drone condenado aí. Com defeito com a câmera ruim. Foi graças ao vídeo do amigo. E ao fato de eu ter mandado aí um e-mail pro suporte da FIMI. Eu vou deixar o e-mail do suporte da FIMI aí na descrição também. Onde eu relatei meu problema. E eles me explicaram que eu tinha que ir de 1% em 1% aumentando o ganho. E quando eu terminasse de aumentar esse ganho eu tinha que fazer calibração do drone e calibração do gimbal. Aí calibrava o compasso, calibrava o gimbal e testava. Não funcionou? Vai lá, desce, aumenta mais 1%. Calimbra o gimbal, calibra o compasso e voa de novo. Até que se resolva esse problema. Eu confesso a vocês que eu não fiz de 1% em 1%. Deve ter feito de, sei lá, de 10% em 10%. Mas enfim, resolveu, tá funcionando. Vocês estão vendo aí as imagens aí. Ficou bem top, tá bom? Um outro assunto que eu quero abordar com vocês. E vamos voltar ali rapidinho na bancada. Pra gente finalizar esse vídeo aí e ficar claro tudo isso. Vamos lá. Então pra finalizar aqui rapidinho. Vou desligar meu drone. Um assunto que a galera geralmente não aborda aí é a questão de cartão de memória. Eu tenho aqui um SanDisk Ultra de 32 GB. Em questão de espaço ele é mais do que o suficiente. Eu consegui filmar 3 dias de viagem de boa com ele usando várias baterias. Mas em questão de velocidade de gravação ele não atende, tá? Ele às vezes em 4K, quando eu tô gravando em 4K, ele dá umas travadas na imagem. A minha imagem ela fica com alguns pulos. Não é algo que acontece toda hora. Mas de vez em quando o cartão dá gargalo. Ele sofre um pouquinho pra poder gravar em 4K. Quando você bota em 2.7K, 1080p, ele vai embora. Mas em 4K ele não funciona bem. Então assim, o ideal é adquirir um cartão SanDisk Extreme Pro. Porque o SanDisk Extreme Pro ele vai ter uma velocidade de gravação de 90 MB por segundo mais ou menos. Enquanto esse aqui é 60. Esse aqui é em torno de 60. O outro gira em torno de 100, 90, se for um Extreme Pro a partir de 64 GB. Porque tem isso também. Então assim, eu vou ter que estar comprando um cartão de memória aí. Vou ver se eu compro um logo de 128, um Extreme Pro de 128. Pra poder não ter problema com isso. Então é uma dica que eu dou aí pra vocês também. Vou estar deixando o link desse cartão na descrição. Se você quiser esperar chegar, tudo bem. Mas eu já sei de onde eu vou comprar aqui, vou comprar. E vou deixar o link na descrição aí se você quiser comprar logo pra resolver o seu problema. Isso vai valer aí pros FIMI X8 SE, pros Mavic Pro aí. O Mavic Zoom, o Mavic Air 2. Vai valer a mesma lógica, tá? O cartão de memória ele vai ser um gargalo aí pra suas filmagens em 4K. Se você filma só em 2K, 2.7, 1080p, você não vai ter problema. Tá? E você pode usar isso aqui mesmo. Beleza? Bom, foi isso. Acho que isso encerra aí a saga da compra do FIMI X8 SE. Eu jamais, já deixo uma coisa clara aqui. Eu não compraria novamente nenhum drone no lançamento. Principalmente esses drones com preço apelativo, né? Que tem um preço muito bom pra compra. O caso do FIMI X8 SE chegou a bater 2 mil reais. Então assim, é um preço muito bacana. Mas eu não compraria de novo não nessas condições, porque é muito difícil. É uma luta, uma briga de foice mesmo. E a ansiedade é complicada. Você que tá esperando o seu FIMI X8 SE sabe que é complicado, né? Bom, link do canal na descrição, link dos produtos na descrição, tá? Link do WhatsApp aí do canal na descrição. Se quiser ir lá, bater um papo, trocar uma ideia. A gente tá lá sempre aí de olho aí na conversa e interagindo com a galera, valeu? Espero que vocês tenham gostado. Espero que o meu vídeo tenha ficado claro. E que tenha respondido aí a dúvida da galera aí com relação ao processo da minha importação do FIMI X8 SE, que foi uma saga, tá? Link aí de onde eu comprei na descrição. Aproveita, porque lá eles enviam. Lá o negócio funciona, tá? É o revendedor oficial da FIMI no AliExpress. Valeu? Até a próxima e fui!